As criações do Free Fire estão subindo de nível Olá, olá, meus telespectadores, tudo bem com vocês? Não, rapaz, eu não estou falando dessas roupinhas feias que estão postando aí no vídeo, não, doido Eu estou falando de uma criação plus ultra Rapaz, mano, já deixa o like no vídeo que o vídeo de hoje vai estar sinistro, rapaz Se liga só nessa parada aqui Ah, vamos nessa! Hai, Kalika! Whisper carsters cag subjects mac живот B1 Reis dos cões Link na descrição E seu corpo suar de você em cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de Loves im Vai tá apaixonado naquele PIG Olha isso, eu acho que eu quero de rabo, pela ordem, rapaz Bem uma tropa, mano Aqui estamos no nosso From Fire E meu amigo, louco, cada dia tem uma coisa diferente No Free Fire, tá ligado, rapaziada Mano, chegou esses eventos aqui, né Pá, subadora, pá Mano, tem 5 tentativas, deixa eu só girar aqui Só pra ver se a gente já começa bem, quer ver Ó, ó Só pra ver se a gente começa bem, né Vamos, o que mais, o que mais que eu vou ganhar Ô, véi, 5 giros, nada Tá maluco, meu irmão Tá maluco Ah, e eu sou, tá, né Bem, rapaziada, mano Por que que eu comecei aqui mostrando sorte royale Mostrando, né, os eventos que a galera lançou Porque, sim, velho Como vocês viram aí no começo do vídeo, tropa Os malucos do Free Fire estão indo além, rapaziada Estão indo plus ultra Moleque, moleque, se liga só Se eu abrir meu cofre aqui, né, rapaziada Cadê? Veículos Vocês tá ligado com os veículos que a gente tem aqui, né Sim, são peculiares A galera lançou uma parceria da hora, né Com a McLaren, tá ligado, rapaziada Olha os McLaren, louco Essas McLaren, a gente não pode negar que são loucas Certo, uma tropa, ó McLaren papaya Essa aqui é o que? McLaren gold Tem a roxa Que é a Kayano Velho, deixa eu nos comentários Quantos McLaren vocês tem, rapaziada Cadê? Olha só, mano Skin de moto A gente tem essas aqui, né Que a galera também tá lançando umas daorinhas também Ó, se liga Moto do BTS Ó, moto CR7 A gente tem várias motos Certo, rapaziada Tem moto do Venom Só que agora os jogadores do Free Fire, louco Estão indo além, rapaz Plus ultra Dá uma olhada nisso aqui, rapaziada Tava aqui no YouTube, mano E olha só o que esse gringo aqui criou, louco O quê? Olha isso, rapaziada Olha, mano O cara criou uma Kawasaki, mano Lançou uma Kawasaki, louco Olha isso, rapaziada O que os caras tão criando, mano? Tava vendo uns canais dos malucos Eu falei, oxi, como é que esses caras tão criando essas motos? Ó, velho O cara criou uma moto, rapaziada Tá aqui o pessoal no Instagram dele Tá vendo, doido, ó E o cara lançou uma Kawasaki Ninja X, sei lá O quê? Mano, pera aí Deixa eu procurar essa moto aqui Kawasaki Ninja Calma aí Ó, achei, louco Ó O cara literalmente lançou uma Kawasaki no Free Fire Velho, imagina se a galera faz isso, rapaziada Mano, se a gente tá tentando aprender a pinar de moto Com essas motinhas que a galera faz Imagina se ela lança uma Kawasaki, hein, louco Já lançou o Kamek Laren Quem sabe, né, rapaziada Ele entra na moto ainda, doido Ó, como é que fica Ah, filho O maluco literalmente meteu uma Kawasaki Imagina fingir ser Bush E procurar as interesseiras da Kawasaki Aqui no modo de treinamento Aí sim dá certo Vamo a tropa Ó, velho Que demais Olha só, olha só, olha só, doido Olha aí, correndo aí Andando pelas anqueadas Se liga, rapaziada Mano, imagina só você com a moto dessa, velho Imagina a galera lançando uma parceria dessa, doido Enfim, imagina você então dando um grau com essa motoca, meu camarada Mano, como vocês pediram bastante pra explicar como que, né, dá pra empinar de moto no Free Fire Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas que eu adquiri, louco Que agora você tá vendo aí, né, rapaziada Eu não consigo empinar em todo, todo, todo lugar, tá ligado, mano Mas muito lugar a gente tá conseguindo chamar no grau com essa motoca, rapaz Então se você quer saber mais sobre essa Hornet e como chamar no grau nas ranqueadas do Free Fire Rapaz, continua assistindo aí, meu camarada Se liga só, matropa Vambora E se a galera não lançar, né, uma Kawasaki, quem sabe mais pra frente no Free Fire A gente já vai ter uma noção de como mandar um grau nela, demorou, louco Bem, pra começar, qual moto que a gente vai escolher aqui, rapaziada A gente não tem a Kawasaki daquela, né, doido Mas a gente vai com essa aqui, mano Essa do Cobre Não sei se funciona com ela, mas vamos testar com ela, demorou, tropa Mano, não sei se funciona com todas as motos, vamos testar com ela, demorou Vambora, louco, a partida E aí, tropa, visão, fé, 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 tá me ouvindo aí? Olha, alguém me ouvindo? Tá na escuta Prr, prr Prr, prr Yes, 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 my god, my god, my god Hello, my friend, do speak English Yes, yes Ele manda e me expõe mel Ok, ok, ok Mais conhecido como... Ai, eu já mudei É que eu sou acostumado a falar muito idioma Hummm Você é um poliglut? Você é um poliglut, certo? Hummm Você é poligrota? Poliglut? Poligrota 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 Da grota Hummm Se alguém joga de Elf e eu não Opa, eu Ah, se bem que eu não vou jogar de Elf hoje, né Eu vou jogar no Grau, tá ligado Hummm Se puder achar uma moto aí pra mim, ô camarada Porque eu vou completar tanqueada no Grau, tá ligado Eu só me atropelou Então eu vou jogar de duas batas Se ninguém vai jogar, eu vou jogar As ideias, velho Oxe, eu não ia pão de mel Pão de mel, tá ligado Demorou Eu já sei lá no Instagram e já no YouTube Demorou, demorou pão de mel Rapaz, eu tava vendo aí no YouTube, louco Você acredita que os caras lançou uma textura de Kawasaki Ninja Por Free Fire? Os caras são foda Meu amigo, o cara lançou uma Kawasaki Ninja Eu falei, o quê? Não, tem que mostrar isso aqui Os caras falaram que o Tchê parece o Domingos FF E os caras, você tá em live? Tô Ah, geralmente comprei esse maluco mesmo Tá no TikTok? Isso O nome mais falido desse tipo Pão de mel Ai, achei, achei, já achei já Minha magrela Eu sou conhecido como Coelhão do Grau, tá ligado? Vem em moto Faz live também? Não, pô Eu só fico dando no Grau pela ranqueada aí Todo mundo já viu Eu andando com a roda aí Peguei, peguei minha magrela Olha o Coelhão do Grau aí, troco Coelhão do Grau Coelhão do Grau Tenho dois chips sobrando Deixa eu testar aqui como é que tá meu Grau Se tá em dia Calma aí, calma aí Para dar Grau Não é fácil Tem que ter técnica, entendeu? Beleza, vamos lá, né? A gente não é um profissional do Grau, tá ligado? A gente conseguiu algumas vezes, mano E vamos ver se com essa moto aqui dá certo, né doido? Vambora Regra número 1 Ache uma pedra Procurar uma pedra Tem que ser um tipo de pedra mais afiada, tá ligado? Deixa eu ver aqui se eu acho uma da hora Ah, mano, fala que tem cara aqui, não Tem cara aqui, vou fugir no grau Ah, o cara Botou coisa aí, louco Deixa eu ver se tá boa Nossa, já tem grau de primeira, filho O poder dominando, tá? O poder dominando Vou matar ele do alvo aí, pessoal Vou matar ele do alvo, mano Vou passar por cima dele Acho que é boteca aquele ali, não é? Acho que não, acho que é Prey Tá, Prey, 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 Prey Tá aqui, tá aqui, tá aqui Na casa L, casa L Vou passar em mim, mano Se bem que ele entrou na casa Não tem como eu pegar ele, louco Deixa eu ver se ele desce aqui Desce, rapaz Que o coelhão do Grau tá aqui te esperando Vou ruxar ele daqui, calma aí Vai ficar em cima da casa? Pera aí Uma granada, isso Ué, o que é esse caboclo? Tem cara aqui em cima Aqui em cima Oxi, em cima da onde? Aqui no morro Ah, pera aí, tá Ah, o cara tá aqui ainda Meu Deus, como é que a granada não pegou nele? Vai lá, joalinha Pega esse cara aí, pega esse cara aí, louco Ele tá aí em cima Eu não tô entendendo Como é que a granada não pegou nele, ué? Boa, vamos Não tô entendendo Não tem outro cara Boa Onde é que tá? Onde é que tá? Tá no gelo? Opa, o cara tá de moto Tá de carro, cê de carro Vou pegar minha granada lá atrás Calma, cê acha Quer carona? Quer carona? De cento e pouco De cento e pouco De cento e dezenove nele Entra aqui de carona, rapaz Vamos, vamos, vamos Cadê o maluco? Tô na bota dele, tô na bota Ele vazou, ele vazou Oxi, esse caboclo vai conhecer o coelhão do grau Vamos aí Aí, rapaziada Mutei aqui, mano Louco Não tem segredo, rapaziada Tô dominando essa técnica ainda Mas pra empinar de moto, né, louco? É preciso achar uma pedra assim, tá ligado, rapaziada? Mais pontuda Que nem aquela lá de... Ah, esqueci o nome do lugar lá, tropa Mas umas mais pontuda assim, tá ligado? Que dá pra você embicar a moto Ó, essa aqui não dá Essa aqui, cê viu que a parte ia bater a moto ali Não deu bom, mano Só te achar umas mais pontuda, tá ligado, rapaziada? E continuar acelerando E jogando pro lado, né No caso, acelera e segura o D, tá ligado? Agora, vocês querem a mobile? Acelera, tipo Assim, tá vendo? Eu tô fazendo um negócio analógico, tá ligado, tropa? Velho, faz o teste aí, tropa Pega um pouquinho mais pra direita da moto, tá ligado, rapaziada? Como se fosse pra iscar a pedra assim Aí cê vai fazer aquele movimento com analógico, tá ligado, tropa? Olha só, olha só, olha só, mano Cê não vai pegar a metade da pedra certinho, né, rapaziada? Pega um pouquinho mais pro lado, quase saindo com ela Continua acelerando, não pisa no freio Demorou, louco? Que cê vai conseguir dar o seu grau, rapaziada? Oxi, tá maluco? Agora eu entendi Agora eu saquei Tirei, louco Ensinando a dar grau da moto As ideias do coelhão, rapaziada Aqui você aprende tudo, meu camarada Ó, deixa eu ver se essa pedra dá, mano Essa pedra aqui Ah, não sei não, rapaziada Quer ver? Vou dar a volta aqui, mano Ó E picar ela bem assim, tá vendo, rapaziada? Pegar bem na quilinha dela aqui, ó Aqui não tem como, mano Ela é muito alta A roda nem sobe, louco O Wank tem que ter uns lugares, tá ligado, rapaziada? Mas se eu pegar do outro lado dela aqui, quer ver? Assim, ó, nessa quina Não, essa aqui não vai subir, não É, meu amigo Depende da pedra, mano Se a pedra for muito alta Igual aquela ali Não dá certo não Essa pedra aqui Eu acho que é muito pequena Olha o João Olha onde tá esse cara Tem cara, tem cara Tem cara ali, ó Lá embaixo, lá Opa, tu indo Tô na bota, tô na bota, tô na bota Você não tá escutando esse cara? Bota, bota cal todos Coloca todos depois Grupo depois todos Esse treino é tudo bugado mesmo Quer carona, quer carona Não, não, pode ir, pode ir Eu tô sem micha Se eu for olhar a rotina Já era pra mim Acho que eu também tô Oi, você tá me escutando agora? Agora sim Ih, tem cara em cima da factore, mané Tô indo na guarita, tô na guarita Não, em cima da factore, em cima da factore Ai, mano, como é que ele me deitou daqui? Se ele não tava na visão dele É, aqui eu me ferrei, viu, amigo Se esteve com ferreira Mano, vocês nem entenderam mais ou menos Como é que funciona no grau, né, louco Bem, tropa, se liga só, mané A gente tá fazendo isso aqui na ranqueada Porque a gente tá, né, no foco de pegar a mestra Então, oxe Você tá ligado, né, rapaz A gente tem que dar o boiá também Cuidado na hora de subir aí a factore Criar mais elétrico Vai pra direita mesmo Ai, cara, costa, 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 costa Ai Sinto a gente nele Ai Não, não, não No carro eu já dei chute de mim Ó, o cara tá no gás, ó Tá se torcendo, tá se torcendo Boa Tem mais um aqui na garagem Em cima da garagem, gente, tá Não tem pra esse cara ter um gilinho É na garagem lá que ele matou Pega a direita, vamo, vamo, vamo Pega tudo aqui, ó Ó meu luxo aqui, ó Menina da boca de mel É, vamo, 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 vamo Vamo jogar pro direita aqui A gente pegar ser safe fácil Beleza, beleza Não conhece Essa deve ter quatro Ó, pessoal, tô sentindo o cheirinho de boiá, mano Tem esse tipo aí Cheirinho de boiá Tem cara pra vir Tem lá na garagem Tem muito cara aí Vou derrubar um Você tem um, derrubei um Muito peito nele Finalizei Boa, valeu. Ó, meu filho tá tudo travando, hein? Um pra cá, dois. Vou pegar o cara que ele roubou aqui, ó. Tem sim aqui, ó, cara. Eu vou salvar aqui, eu vou salvar. Ele pulou, ele pulou. Tem cara lá na... Aqui, tá comigo, comigo, comigo. Tem dois, são dois. Três. Ah, o Xanimi. Um tiro na marcada, um tiro. Um tiro na marcada, rapaziada. Ai, mano, são dois. Ai, são três. Não, eu tô morto. Nossa, eu tô travando. Ai, tá bugando. Maraca, mano. Eu acho que tá travando porque tem muita gente, sei lá. Boa squad, boa squad. Ai, tá bugando, não, bugando. Boa. Ah, mentira. A cara salvou. Ah, mentira. Já era. A gente não tinha o que fazer. É. Ah, né, foi em segundo lugar, teve bom, né? Deixa eu ver qual é quando eu ganhei. Bonitinho. Tchau.